A cana-de-açúcar é originária da Ásia. No Brasil, essa planta chegou através dos portugueses, no início do século XVI. Ela prosperou no Nordeste, durante a invasão holandesa, liderada pelo conde Maurício de Nassau. De 1630 até 1654, tornando-se a maior economia do Brasil até o século XVII. Agora, tem dois detalhes que eu achei importantes. Quando a gente estudou a origem da cana-de-açúcar, tem dois detalhes que eu queria dizer. Nessa época, os holandeses chamavam Pernambuco de Zwickerlande, que quer dizer terra do açúcar. Por causa da produção de açúcar, do plantio de cana-de-açúcar, que era muita. Aí eles chamavam Pernambuco de Zwickerlande, que quer dizer, em holandês, terra do açúcar. O outro detalhe que eu achei importante, é que em 1654, os holandeses foram expulsos do Brasil, graças a um movimento chamado Insurreição Pernambucana. E um dos líderes desse movimento era o paraibano André Vidal de Negreiros. Então é isso.